Música Programa Olhares no ar pra deixar sua tarde ainda melhor, a gente começa a nossa sexta-feira mostrando aí um molusco muito típico do nosso litoral, o berbigão, gente, berbigão. E do lado tem a coxinha de berbigão que a gente vai aprender hoje a fazer e vai provar, eu vou provar, claro, irresistível. O primeiro, recentemente foi lançada uma campanha em Florianópolis chamada Berbigão para Sempre, pra estimular aí as pessoas a terem mais cuidado com o meio ambiente, conscientizar os pescadores, as famílias que dependem disso, a preservar essa nossa riqueza gastronômica e cultural. No programa de hoje também vamos falar sobre redução de mamas, ele já está aqui com a gente, é o doutor Josinaldo Martins, cirurgião plástico, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Quando a gente fala em redução de mamas, a gente vai meio na contramão da maioria das mulheres brasileiras, pelo menos, que querem aumentar o tamanho dos seios, né? A redução de mama vem em que momento, na maioria das vezes, qual é a maior queixa no seu consultório? Correto. A maior queixa dessas pacientes, geralmente é o quê? Dor na coluna. Elas causam, essas mamas grandes, bastante desconforto na vida da mulher, nas atividades cotidianas. Tanto no trabalho, quanto atividades físicas, elas relatam que isso limita bastante a atividade física dela. Há tanto inibição também social, a paciente refere que não consegue escolher roupas direito. E há ambientes públicos, como praia, que se expõe mais. E até limitação em relação à atividade interfamiliar ou com parceiro, que elas ficam bastante inibidas. Aí, doutor Josinaldo, a gente entra na questão da baixa autoestima. Sentir bem, isso é bastante desagradável. Isso, correto. Consequentemente, toda essa limitação que ela tem, tanto com as roupas ou com a atividade física, e as dores, também causa essas dores embaixo do seio, marcas nos ombros, acaba que a paciente se sente ficando mais inibida e baixa autoconfiança. Tá, e de que forma, é claro, cada caso é um caso, é muito individual isso, mas de que forma achar o tamanho ideal numa consulta, é feita uma conversa. E o procedimento é simples? O procedimento é um procedimento bastante comum, uma cirurgia plástica. A complexidade dele está relacionada a quanto o seio é caído. Esses seios que são, quanto maiores, a tendência pelo peso, eles caírem bastante, e pelo tamanho do seio. Quando as mamas são acima de 500 gramas, a previsão de retirada, a gente chama de gigantomastia. Seriam os seios gigantes. Há riscos um pouco maiores de abertura de pontos, ou morte de alguma parte da pele, porém, esse risco não é tão grande, e as pacientes, a grande maioria, quase sempre, elas têm uma satisfação enorme com essa cirurgia. Essa cirurgia, ela é oferecida através do sistema único de saúde? Ela é oferecida sim, para a paciente conseguir isso através do sistema único de saúde, ela deve procurar o posto de saúde, que ela vai ser avaliada por toda uma série de equipe. A equipe vai ver, tanto ortopedista, assistente social, ortopedista vai ver se a queixa dela, por exemplo, na coluna, realmente é pertinente, seria pelo tamanho da mama dela. Se a mama não é tão grande, pode não estar relacionado a isso, então, redução da mama não melhoraria o problema dela. Ou se é um caso de assadura embaixo do seio, às vezes uma dermatologista vai avaliar. E assim, ela será encaminhada para centros de referência, para fazer redução de mama. Então, nem sempre a questão é estética. Nós separamos algumas fotos de celebridades, que acabaram optando por essa cirurgia de redução de mama. E muitas falando da questão da estética, para ficar mais proporcional, principalmente em relação ao tamanho do ombro, das costas. Tem essa preocupação também, né? Tem, tem, correto. Até na plástica, na verdade, a gente não divide a questão reconstrutora, saúde e estética. Sempre que a gente vai tratar uma paciente por alguma doença, digamos assim, se tenta deixar o mais bonito possível. Então, se uma paciente é menor, a gente tem que deixar proporcional o tamanho dela. Então, de acordo com a largura do tórax, se deixa o formato do seio mais ou menos redondo, digamos assim. Então, pacientes um pouco, tórax mais largo, você tem que deixar o seio um pouquinho mais alto, porque senão ele ficaria num formato retangular. E o pós-operatório, eu já sei que tem que esperar um tempo, porque fica, é normal ficar bastante inchado. Esperar um tempo para ver o resultado mesmo. Isso. No começo, a mama fica inchada. Óbvio que como é retirado bastante quantidade de seio nesses casos, o alívio é praticamente imediato. Não é uma cirurgia que elas relatam dor no pós-operatório, é uma cirurgia bastante fácil de recuperação em termos de dor. Elas não referem muito desconforto. Só que o formato final, ele aparece em torno de três meses. Para a gente ter alguma ideia realmente do formato, como vai ficar o seio a longo prazo. E aí tem limitação de dirigir ou de levantar o braço, lavar o cabelo, por exemplo? Segue essas regras? Tem, tem essas limitações. Vai bastante também, isso é bastante variável, de acordo com a conduta, experiência de cada cirurgião. Tem gente, cirurgiões que orientam esperar mais tempo, outros menos tempo. Mas a maior limitação de abertura do braço, movimentação dos braços, é em torno de quinze dias. Após esse período, já dá para fazer atividades mais amplas. E exercício físico, geralmente, em torno de um mês e meio, já dá para iniciar bastante atividades. Acho que a primeira coisa que elas devem fazer é ir na loja comprar um sutiã de número menor, é isso? Com certeza. Todas falam que é essa a primeira vontade. É a primeira ação, imagino. Não só o sutiã, né? Porque a roupa inteira interfere, claro que sim. Muito obrigada pela sua presença, um ótimo final de semana. Obrigado, seguramente. Nós vamos receber agora o Lucas Schweitzer, é o empresário, vai contar para a gente uma história de sucesso, uma história de empreendedorismo jovem. Começou bem cedo, tudo bem, Lucas? Bem-vindo. Olá, Maria, boa tarde. Deixa você ficar aqui deste lado aqui, tudo bem? Tudo jóia. Então, você começou cedo nessa questão do empreendedorismo, cada vez mais no Brasil, principalmente, os jovens estão seguindo esse caminho. O que você pode colocar para a gente para contribuir para esses jovens que estão nos assistindo? Bom, acho que não só os jovens, né, Maria? Acho que também, ainda mais com essa taxa de desemprego como está alta no nosso país, muitas vezes o mercado não contribui e a saída é, de fato, o empreendedorismo, né? Então, a gente tem essa nossa geração Y aí, que realmente está bem acelerada e cada vez empreendendo mais, o mercado está mudando muito. Então, acho que essa questão de ser apaixonado por um negócio, ter esse brilho nos olhos e empreender, potencializa muito para que a gente não desista nas primeiras dificuldades, né? Mas você tem essa característica de sempre buscar soluções para os problemas, né? Mas como é que começou? Você começou trabalhando com eventos, é isso? Isso. Com 16 anos, eu descobri essa paixão, né, pelo mercado de eventos. E a partir daí eu vi que eu gostava tanto que eu não achava isso um trabalho. Então, acho que isso que é uma grande sacada, assim, né? A gente trabalhar e não se importar em trabalhar tanto já que gosta muito do que faz, né? Então, eu acabei descobrindo essa paixão, busquei conhecimento, fazer cursos aqui e fora, tudo mais, para realmente tornar essa minha paixão um negócio. Já que ama o que faz, vamos buscar formas de deixar cada vez melhor, é isso? Com certeza, já que muita gente, às vezes, procura emprego ou procura empreender em alguma área que possa dar dinheiro. Se a gente fizer empreender em alguma coisa que a gente gosta, automaticamente a gente vai se destacar por essa paixão e por saber fazer e por buscar esse conhecimento, que automaticamente o sucesso e o retorno financeiro vão vir, né? Ele tem 26 anos, gente, recém-completados essa semana e já quer lançar uma biografia. Você sempre foi assim, precoce, né, Lucas? É, realmente, a minha vida foi tudo meio acelerado mesmo, né? E o objetivo dessa... do lançamento desse livro é dizer que, realmente, primeiro que não tem idade, né? É uma história que ainda está sendo escrita, mas que já foi vivido muita coisa, né? Então, eu conto um pouco da perda dos meus pais, conto de todas as adversidades que eu tive que passar e que, de fato, os problemas não podem servir de desculpa, né, para a gente deixar de fazer as coisas, mas sim de aprendizado e de trampolim para a gente executar os nossos objetivos. Você ficou órfão aos 19 anos, é isso? E o título do seu livro, né, que está aí em processo, é Tinha Tudo Para Dar Errado. E aí eu não estou falando só da questão da vida pessoal, né? Da vida profissional também, você deve ter tido muitos erros e acertos. É por aí o caminho? Aquela frase que a gente aprende com os erros, é por aí, você acredita? Com certeza, Maria. Eu vejo que a gente... Os erros, eles... A gente aprende muito. Acho que a grande sacada é a gente tentar aprender com o erro dos outros. Então, ver o que os grandes empreendedores buscar ter referências no seu mercado de pessoas que chegaram lá e o que eles acertaram e o que eles erraram. E é isso que eu conto, assim, para que as pessoas não tenham a questão dos seus próprios erros e buscar dividir esses meus erros para eles terem acertos e errar o menos possível. Eu já ouvi falar sobre um conceito chamado de erros novos. A gente pode errar, não tem problema, mas que os erros sejam novos. Repetir é que não dá, né, Lucia? Exatamente, Maria. Exatamente. Você está envolvido, a sua empresa, na procissão do Senhor dos Passos. É um dos grandes eventos, né? Bastante trabalho. Deve estar na correria. Sim, a procissão que é já na semana que vem, já 12 e 13 de março. É o maior evento religioso aí do Estado e um dos maiores do país. E a gente faz parte desse grandioso projeto que está completando esse ano 250 anos de direcção. Você tem característica também de participar de associações empresariais, de classe. Qual que é a importância disso, na sua opinião? Olha, Maria, acho que é muito importante a gente estar envolvido o máximo possível nas organizações, nas entidades, fazer parte, de fato, da sociedade civil para que a gente não fique só reclamando de melhorias do governo, mas que a gente possa também estar contribuindo junto ao governo, junto ao empresariado, com a melhoria da nossa cidade, do nosso Estado, do nosso país. Para o lançamento da biografia, o Lucas está participando de um site. A gente pode deixar, por favor, quem quiser colaborar para a viabilidade do livro do Lucas, pode comentar. Exato. O site é quicante.com.br e nas redes sociais também, com o meu nome, Lucas Schweitzer, tem o link lá. E nesse site quicante, só digitar a palavra empreendedorismo na tarefa de busca, que já vai aparecer a campanha. A gente tem uma meta aí de mil livros vendidos antecipados para viabilizar esse livro e ele poder sair impresso e poder ajudar aí muitas pessoas. Com o sugestivo, o nome tinha tudo para dar errado, vou ficar esperando. Quando estiver pronto, manda um aqui para o Olhares. Combinado? Combinado, Maria. Obrigada, até a próxima. Obrigado a vocês. Deixa eu falar com o Fabiano, que já está aqui esperando. Vamos correr, Fabiano? Não trouxe tênis, Fabiano. Tudo bem? Bem-vindo ao programa Olhares. Obrigado mais uma vez. O Fabiano veio falar com a gente sobre a importância aí da corrida, mas a gente vai falar que não basta ter a vontade de correr. Isso é o mais fácil, né? Ah, vou começar a correr. Mas a gente tem que estar preparado para isso. Qualquer pessoa pode encarar uma maratona aí de 42 quilômetros? Com certeza. Hoje, para você começar uma atividade física, primeiramente, além de você primeiro ter que buscar o auxílio de um médico para ver se você está apto a fazer aquela atividade, após isso, ter o apoio de um profissional de educação física, que é esse profissional que vai fazer toda a prescrição do treinamento, com a intensidade correta, a duração correta. Daí, a partir disso, a gente começar a fazer um planejamento para, de repente, um dia correr uma maratona, uns 42 quilômetros. Tem que ter muita paciência e respeitar muito o limite do nosso corpo, né? Eu vejo muita gente ansiosa e como resultado são as diversas lesões. Isso é o mais preocupante? As lesões que podem acontecer? Com certeza. Principalmente para aqueles praticantes que não possuem orientação profissional. porque hoje, por exemplo, você realizar uma corrida é um esporte, além de ser, por ser muito democrático, a gente acha que qualquer pessoa, ah, vou pegar um tênis ou sair correndo. Mas não. Hoje, a corrida, por ter muito impacto, ela pode causar uma série de lesões no indivíduo e isso a gente só vai evitar se tiver um acompanhamento de um profissional para não só orientá-lo em relação ao tipo do exercício, mas também esses cuidados, questão de tênis, questão da hidratação, que é muito importante. Então, esses cuidados vai ser com uma equipe multidisciplinar, principalmente com profissional de educação física. Fabiano, nós fomos conversar com uma galera que leva a sério essa questão da corrida. Vamos ver a reportagem. Soraya encontrou na corrida uma forma de deixar o sedentarismo de lado. Na verdade, eu sempre tive vontade de correr, sempre achei corrida uma atividade legal, mas nunca tinha levado adiante. E há três anos eu precisava muito começar a fazer alguma coisa porque eu era bem sedentária, então vou tentar a corrida. Aí eu peguei uma assessoria, comecei a correr e imediatamente me apaixonei. É uma coisa que, assim, mudou a minha vida completamente. Então, desde então, eu venho correndo. E ela conseguiu conciliar os treinos com a gravidez do primeiro filho, o Ben, que hoje tem quatro meses e é uma fofura. Corri até o final do sétimo mês com acompanhamento médico. O problema não é você começar, você continuar fazendo. Quando você já faz uma atividade, você pode continuar. É claro que eu diminuía a carga de treinos, né? Eu corria cinco, sete quilômetros com muitas paradas para ir ao banheiro, né? Porque a bexiga de grávida, ela é pequenininha, apertadinha. Então, mas dá para fazer, assim, uma corridinha leve. E, inclusive, é muito bom, né? É bom para você e para o bebê. Meu bebê está aí super saudável. Então, não é loucura, não, gente. Dá para fazer e é muito bom. No último domingo, ela voltou a participar de maratona e fez bonito. Soraya estimulou o marido a também praticar atividade física. Isso era uma vez por semana, eu corria com ela, ela corria sempre e eu corria uma vez por semana com ela, sabe? Eu aguento, né? E aí eu senti necessidade de treinar. Aí eu fui buscar, comecei a pesquisar a internet, comecei a pesquisar e tal. E aí eu vi que existem assessorias especializadas nisso. Geraldo também sabe a importância de estar preparado para participar de maratonas. A gente vai se desafiando um pouquinho mais, vai vendo que a gente pode conseguir um pouquinho mais e fazendo provas de 10 quilômetros, 21 quilômetros, que é a meia maratona, aqui na região mesmo, em Balneário, aqui em Florianópolis. Até que eu me desafiei a fazer minha primeira maratona, que são os 42 quilômetros e aí eu escolhi Orlando, lá na Disney e fiz minha primeira maratona lá, uma prova fantástica, não só pela organização do local, mas o desafio de se fazer 42 quilômetros, conhecer os limites do teu corpo, respeitando. Geraldo escolheu bem, né? Começar na maratona de Orlando, nada mal. É, com certeza. Ele fala muito essa questão, Fabiano, que a gente estava conversando antes de respeitar os limites, de ir se superando, começou com 10 quilômetros, depois para 21 quilômetros, isso é fundamental? É, isso é fundamental, principalmente quando a pessoa entra na assessoria, né? Geralmente ela já vem com um objetivo, né? A gente procura também estimular que essas pessoas busquem algum tipo de objetivo, principalmente no caso dele, ele já tinha como meta fazer uma maratona e isso é o procedimento, o processo normal da vida de um corredor hoje, né? Eles chegam para nós, que dizem, ah, eu só quero correr 5 quilômetros e é incrível, depois de 3, 4 meses eles querem ir para os 10, para a meia maratona e consequentemente a maratona. Eles me falaram isso, que é viciante o processo e essa sensação boa de cruzar a linha de chegada, eu consegui, não faz bem só para o corpo, é um trabalho completo ali. Com certeza, isso também é um dos motivos que a corrida cresce tanto no Brasil, né? Hoje já somos o segundo esporte mais praticado no Brasil, perdemos apenas para o futebol e um aspecto é que as pessoas estão cada vez mais motivadas por fazer parte de um grupo de corrida. Porque fazer parte de um grupo de corrida, ter um treinador, estimula muito o desenvolvimento dessa pessoa na corrida, ela começa a perceber a evolução, porque geralmente as pessoas que não têm orientação saem para correr em horários inadequados, a intensidade inadequada, nem acaba desanimando pelo fato de, ah, eu não vou correr porque cansa muito. Mas não, dentro de uma assessoria, além de ter a questão do grupo, ter os outros colegas que sempre estão às vezes mais motivados que você e acaba te trazendo essa motivação, isso é, eu considero como um aspecto fundamental para esse crescimento do mundo de praticantes. Além, é claro, do bem-estar que a corrida traz, que é incrível, é uma sensação muito boa. Você já comentou com a gente sobre essa integração do grupo, porque existem viagens, existem outras coisas além daquele treino rotineiro. Com certeza, por exemplo, a assessoria, que eu sou o diretor técnico, Floripa Runners, nós montamos um calendário já em dezembro, um calendário de provas para o ano inteiro, inclusive com atividades fora do Estado, provas internacionais, ano passado podemos, a gente foi para Patagônia, a Maratona de Nova Iorque, então são provas que além de o pessoal ir para curtir a prova, curte o passeio, a parte social, a parte cultural, e isso só tem a agregar num grupo de corrida. Fabiano, quero que você fale do exemplo da Soraya, que a gente fez questão de incluir na matéria, muitas mulheres acabam parando de praticar exercício em função da gravidez, o caso dela não se manteve firme, o que dizer para as mulheres que estão esperando o bebê? Principalmente aquelas grávidas que já corriam, não existe problema algum ela continuar a prática, apenas um cuidado um pouco especial nos três primeiros meses, até devido a elevação de temperatura corporal, é importante também deixar bem ressaltado a questão da grávida evitar um pouco a esteira por causa de um possível desequilíbrio, procurar correr mais na rua, é onde ela já está mais habituada, e olha, vamos lá, vamos não desanimar nos treinos que não tem problema algum. Não pode parar, ela já estava adoniada, depois de quatro meses ela já voltou a fazer maratona. Com certeza. Não dá para parar mesmo, né? As únicas orientações é um pouco, ocorre uma diminuição um pouco na intensidade da planilha, mas parar nunca. Mas tudo certo. Obrigada Fabiano Brown, presidente da Associação de Treinadores de Corrida de Santa Catarina, sempre um prazer te receber, obrigada. Prazer também é receber a chefe de cozinha Bel Hagman, que está aqui com a gente, trouxe uma especiaria aí à base de berbigão, tudo bem Bel? Prazer em te receber. Obrigada. Olha, o cheirinho deixou assim o estúdio inteiro. Tá, tá muito bom. Conta pra gente qual é a novidade aqui envolvendo o berbigão tão famoso na grande Florianópolis no nosso litoral? Sim, Maria, nós vamos fazer uma receita que é a coxinha, né, que já é queridinha de todo mundo, né, usando então ingredientes regionais, ingredientes todos aqui de Florianópolis, todos típicos, que é o berbigão. Tá, que é a estrela da receita. A estrela, isso. E a massa, ela é feita com mandioca, com aipim, né, só o aipim e ele empanado no biju, que é outra iguaria nossa aqui de Santa Catarina. Então são todos ingredientes locais e também pra quem tem alguma restrição alimentar, ela não tem glúten, né, porque não usa nada de trigo e ela também não é, pra quem não usa, não pode consumir a lactose também, ela não usa nada de componentes lácteos também. Ou seja, mais democrática é impossível. Impossível. Tá bom. E o que que vai na receita, Bel? É como se fosse um recheio e um pastel, né, o molho que você faz à vontade, aqui a gente usou cebola, tomate, usei o manjericão e a salsinha, tá? Aqui tá o berbigão natura, né, e aqui já o recheio pronto. Tá. E aqui você refogou. Refoguei, tá? Só refoguei os ingredientes e misturei com o berbigão. Tá. A massa é só o aipim. Aipim, temperadinho e a salsinha. Ele não leva muito sal porque o berbigão já tem um pouco de sal, né? Tá. Então aqui é só não cozinhar muito o aipim, ó, tu vai ver que é uma massa bem boa de trabalhar, tá? O aipim é pouco cozido, que eu passei ele na máquina de moe carne, tá? Eu vou experimentar, né, Bel? Claro. Só olhar, não. Deixa eu ver. Pode pegar aquela muito boa. É isso. Ah, super malhável. Uhum. Ó. O Nader já tá ali de olho, o Nader que é o programa Depois dos Olhares, o repórter Bundy, eu vou guardar uma pra ti, tá? Pode deixar. Só fazer outra minha. Tá. Queres a minha ou queres a da Bel, Nader? A da Bel. Ah, tá bom. O berbigão. É. Quem gosta pode acrescentar o requeijão. A minha acho que ficou pequena, né, Bel? Pode ser. Vou botar mais um pouquinho. Bota um pouquinho mais que é mais fácil de fazer. Tá. Quem gosta pode botar requeijão. Pode botar requeijão, Você é uma entusiasta, né, da cozinha típica? Adoro. Adoro. E o que que achou da campanha recém-lançada Belbigão para sempre? Eu acho super importante porque além de ser um alimento que tá na Arca do Gosto, que é um alimento que tá em vias de extinção, além disso, ele tem várias famílias que sobrevivem do berbigão, né, aqui no nosso litoral. E ele é um alimento super regional, estigmatizado um pouco, né, por ser antigamente alimento de pobre, então. E é um alimento super valorizado, fora daqui. Então, e aqui, cabe a nós, então, incentivar tantos produtores, né, e consumir para que ele realmente não caia em extinção. Tá certo. Que é a nossa função como chefe de cozinha. Tem que levantar essa bandeira e valorizar o produto, né? Tá, você recheou. Ah, é bem fácil. E fecha. É um pacotinho, né, Bel? É isso. Fez um pacotinho de berbigão aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, e aqui. Ixi, não vai sair muito bem. Me ajuda, Bel. Vai deixar. A habilidade manual não é meu forte aqui. Vamos ver. Vai ficar melhorzinha a tua aqui. Fica, fica um aperitivinho, ó. Ó, toda a equipe. Olha ali, Bel, a cara da equipe. Os bastidores, todo mundo olhando. Depois ela é empanada, né? Pode passar no ovo e no biju. Se não quiser o biju, pode usar farinha de rosca, farinha de pão, qualquer farinha de mandioca mesmo. Tá. Ela pode ser frita ou pode ser assada. Tá. É isso. As pessoas surpreendem, assim, quando vê no cardápio, oferece a coxinha de berbigão? É uma coisa que não é tão comum, né, Bel? Geralmente eu tenho ela só para especiais, assim, né? Ela entra em alguns momentos no cardápio e depois eu vou trocando, porque tem vários tipos de... com outros ingredientes também, né? Com outros ingredientes inusitados também que a gente faz. E o berbigão pode ser usado mais em quê? Além do famoso pastel? A gente tem vários pratos locais que usa berbigão. O berbigão com chuchu, tem o pirão de água com berbigão, berbigão sopado, caldo de berbigão, então... O risoto de berbigão é uma delícia também. Até eu fiz agora a pimenta ralapenho recheada com berbigão também, que diz, já entra, né? Então tem... como recheio para qualquer escondidinho de berbigão. Falando de nutrientes, assim, o que ele tem de bom para a nossa saúde? Ah, ele... calorias dele são 60 calorias para cada 100 gramas, né? Então... É tranquilo. Tranquilo. Acho que está com... como fruto do mar, né? Só tem um pouco de ressalva nisso, né? No sal e assim, mas... Ah, eu quero provar, né? Tá ali, vamos provar. Vamos provar aqui. Vamos provar... Aqui. Eu trouxe uma maionese de manjericão também, né? Que vai bem com frutos do mar. Tá. Vamos provar. Essa aqui, então? Isso. Quanto tempo o que vai... frita com bastante óleo, cocô? Frita com imersão, com bastante óleo. Com bastante óleo. 180 graus, mais ou menos. Quanto tempo, mais ou menos? Até ela pegar uma corzinha, né? Vamos provar assim. Para fazer, vamos for umas 8 coxinhas, quanto de berbigão é preciso? Ah, que não vai mais que 40 gramas para cada coxinha, 40, 50 gramas para cada coxinha. Nader, pode vir, Nader. Nader, ele está ali circulando. Tem uma aqui também. Eu vou cortar mais. É porque eu não quero enrolar muito, né? Já faltam 30 segundos. Entra, senta, fica à vontade. Já posso ficar. Fica em pé, fica em câmera. Nader, prova um pedaço aqui para ti. Pronto. Ele estava curioso para ver. Estava, porque deu água na boca. E é saudável, né? Muito saudável. Que delícia. Olha, posso dizer só uma coisa para você que está em casa e não está podendo sentir o sabor? Maravilhoso. Muito bom. Bem, uma provadíssima. Obrigada. Obrigada, tá? Que delícia. Por compartilhar essa receita com a gente. Super deliciosa. Sucesso. Obrigada. Nader, obrigada pela participação especial. Na segunda-feira, gente, você vai conferir com a gente uma reportagem sobre estátua viva. E tem uma novidade que eu quero contar para você. Na segunda-feira, nosso convidado é o Coronel Moretzon. Vai participar do Olhares com assuntos relacionados à segurança. E vão ajudar bastante você aí no seu dia a dia. Deixa eu deixar o Facebook do Olhares. Você pode acompanhar o programa através da nossa front page. Facebook.com.br Programa Olhares. Ou pode me seguir também através do nosso Instagram. Arroba Programa Olhares. A gente interage super com você ali. É um canal de contato com a gente. Muito obrigada pela audiência. Um ótimo final de semana. Eu vou comer mais coxinha. Tchau. 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 Tchau.